Visando identificar, monitorar e prender membros de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e autores de homicídio, a Polícia Militar de Mutum realizou nesta segunda-feira, dia 25 de 4 de 2022, uma incursão no aglomerado Morro do Papagaio. Durante a incursão, os militares se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao avistar os policiais, empreendeu fuga desobedecendo a ordem de parada. Foi realizado o acompanhamento e o indivíduo foi localizado e capturado. No momento da abordagem policial, o indivíduo demonstrou resistência, sendo necessário o uso moderado da força. Durante a busca pessoal, foi localizado com o autor uma faca e sete pinos contendo substâncias semelhantes à cocaína. Após consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que o indivíduo possuía em seu nome um mandado de prisão em aberto. Ante o exposto, foi dado voz de prisão ao autor, sendo ele e os materiais apreendidos encaminhados para a delegacia de polícia civil, para que sejam tomadas as demais providências cabíveis. Vale ressaltar que o autor possui uma extensa ficha criminal, com passagens por diversos crimes, entre eles crime de roubo, homicídio, extorsão e tortura. Polícia Militar de Minas Gerais, 246 anos. Nossa profissão, sua vida.